O Instagram é provavelmente a rede social que mais testa recursos todos os dias. Toda vez é uma coisa nova. É um adesivo mal distribuído, é um aparelho otimizado e outro não. É um teste novo de alguma função. Uma pessoa que recebe uma função, outra ainda não recebeu, uma conta que tá de um jeito, outra conta de outro. O Instagram tem até aplicativo beta pra testador. O que não falta aqui são novidades testadas todos os dias. E essa semana foi comunicado nos principais portais de tecnologia na internet sobre uma possível mudança que possa ocorrer com base no código fonte do aplicativo do Instagram. Foi encontrado ali dentro do aplicativo um código que indica que o Instagram pode testar a qualquer momento ocultar o número de curtidas das fotos. Apesar de parecer uma coisa muito remota, isso tem fundamento. Eu vou te explicar hoje porquê. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Miller e aqui uma vez por semana, aqui no YouTube, eu te dou dicas pra melhorar o seu engajamento e desenvolver influência digital na sua rede social. As redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, você já pode me seguir em todas elas e acessar o blog millerangel.com.br com todo o conteúdo aqui do YouTube em texto lá. Esse é um vídeo bem rápido, essa notícia veio de última hora, mas eu queria gravar um vídeo pra conversar com você sobre isso porque algumas pessoas me chamaram pelo direct perguntando se isso era verdade realmente ou se era simplesmente uma fake news que tava sendo distribuída. E sim, segundo a equipe do Instagram, isso realmente tem um fundamento e pode ser sim testado a qualquer momento. As curtidas são uma das principais métricas de engajamento dos perfis. É através dela que você consegue saber se a comunidade que recebe o teu conteúdo tá gostando. O usuário que gosta do conteúdo, clica duas vezes na tela e deixa o like, uma curtida. Ela é simbolizada inclusive por um coração, pra te dar ainda mais impressão de que você tá gostando e deixando a sua impressão naquilo. O problema é que com o passar do tempo, as pessoas em busca por essa aprovação social na rede social começaram a se preocupar muito com o número de curtidas, o número de aprovação. Quanto mais curtidas uma foto tem, significa que ela mais aprovada é. E essa corrida louca atrás das curtidas fez o Instagram perceber que os usuários publicavam as fotos, os vídeos e se ele não tivesse um número bom de curtidas nas primeiras horas após publicação, eles eram excluídos. Ou seja, a questão agora não era mais ir atrás de um conteúdo de qualidade e publicar uma coisa que realmente seja relevante pro seu perfil. Agora se tornou apenas ir atrás de um número de curtidas. É daí também que explodiu essa coisa de vender curtida, vender seguidor falso, pra inflar números no Instagram. Também através de pesquisa, o Instagram descobriu que as mesmas pessoas que publicavam as fotos e excluíam depois que ela não tinha um número bom de curtidas, também são as mesmas pessoas que criam uma segunda conta só pra compartilhar um conteúdo que provavelmente não vai performar bem. Como uma forma de manter a atenção da pessoa apenas no conteúdo, existe esse código fonte no Instagram de um possível teste que possa ocorrer de ocultar o número de curtidas. Isso faz com que a publicação, ao aparecer no seu celular, você se concentre apenas no conteúdo e não necessariamente naquele número de curtidas que vai aparecer, já que ele pode induzir você a também curtir. Vendo a publicação e não vendo o número de likes, você vai deixar a curtida se você realmente gostar. Segundo o Instagram, é a possibilidade de você se concentrar no conteúdo e distribuir um like muito mais sincero. Já pra o dono do perfil, pra quem tá criando conteúdo, essa alteração deixa ele muito mais livre a compartilhar um conteúdo de qualidade que ele não se preocupa necessariamente se vai ou não performar bem. Ele não vai estar tão neurótico preocupado com o número de likes que vai receber. É importante deixar claro também que o número de likes vai ser oculto para os seguidores. Pra você que compartilha o conteúdo, pra você que é o criador de conteúdo, nas suas informações você ainda consegue ver o número total de likes que a foto teve. Até porque de toda forma você precisa do número de likes pra saber como tá o engajamento do perfil, se aquele post performou bem ou não, e também juntar estatísticas pra você conseguir trabalhar melhor o seu público. E até influenciadores precisam desses números também pra comprovar informações a marcas e fechar parcerias. O Instagram informou que essa função ainda não está em fase de teste, apesar do código estar contido na nova versão do aplicativo, ou seja, pode ser testado a qualquer momento, mas afirmou também que não deixa de procurar formas de diminuir essa pressão pelo número de likes. Parando pra pensar por um lado, essa corrida desenfreada pelo número de likes dos posts iria diminuir consideravelmente. As empresas que vendem curtidas, por exemplo, ganham muito em cima de usuários que se preocupam apenas em inflar os números. Essa seria uma mudança interessante. E você que tá assistindo esse vídeo? Se por um acaso o número de curtidas fosse hoje ocultado das suas fotos, isso iria atrapalhar o seu uso do Instagram? Você acha que o conteúdo que você compartilha seria diferente? Ou você também, assim como o Instagram, espera que aconteça? Teria menos pressão pra produzir conteúdo? Conta isso aqui embaixo nos comentários e me segue nas redes sociais pra me falar lá também. Eu tô sempre interagindo com o pessoal pelo direct, pelos stories o dia todo. Espero você lá, tá ok? Acesse o blog e deixa o like aqui nesse vídeo porque é muito importante. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho